Como temos noticiado, começa hoje em Dubai, nos Emirados Árabes, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Até o dia 12 de dezembro, a expectativa é que cerca de 70 mil pessoas, entre representantes do governo e da sociedade civil, participem de discussões sobre o futuro do meio ambiente e as mudanças climáticas. Agora, vamos lá em Dubai para conversar com a jornalista Sônia Blota. Olá, bom dia, Sônia. O que traz informação? Me prazer em falar contigo novamente, mas eu creio que já está quase o finalzinho da tarde por aí, né? Tudo bom, Fábio. O prazer é todo meu. Já está, olha só. Horário preciso, 18 horas e 2 minutos, aqui direto de Dubai, o mais populoso reino dos Emirados Árabes Unidos, e o presidente Lula já está por aqui. Acabou de chegar no hotel onde está hospedado e amanhã ele cumpre aí a agenda na COP28, antes de embarcar para a Alemanha. Sim, nessa viagem que Lula foi a Riad, foi a Doha no Catar e agora está na COP28, ele também encerra essa turnê, vamos dizer assim, pela Alemanha, onde ele vai conversar também com o premier Olaf Scholz a respeito do acordo Mercosul-União Europeia, que deve ser chancelado no dia 7 de dezembro. Mas aqui, a delegação do Brasil, que é a maior enviada a uma COP e a maior delegação aqui na COP28, tem muita coisa. Tem muito destaque para o agro, muito destaque para a indústria, muito destaque para o empresariado brasileiro. E é isso que Lula também vai passar sobre mensagem. Mensagem que o Brasil é um país muito bom para se investir, que todas as nações saibam disso. Além, obviamente, é claro, de falar sobre as metas em relação a mudanças climáticas estarem sendo cumpridas. Ele ontem falou em Riad que ele gostaria muito que o Brasil fosse a Arábia Saudita da agenda verde. O Brasil tenta já há algum tempo, principalmente depois que foi eleito, pegar esse protagonismo de agenda verde, de país sustentável perante o mundo. Ter essa liderança, essa autonomia da agenda verde. Então, por isso, grandes estandes aqui, celebrando todo o Brasil que dá certo, todo o sucesso, como, por exemplo, o agro e também empresas que dão muito certo do nosso país e que estão aí mostrando ao mundo que é possível, que é obrigatório, na verdade, você ter sustentabilidade dentro do empresariado. Então, são esses os bastidores, Fábio, que nós vamos acompanhar até o dia 12. Grandes discussões e, principalmente, no centro dessa discussão, a questão dos 100 bilhões de dólares por ano, que os países ricos devem pagar aos países em desenvolvimento para que a pauta climática, que a pauta ambiental, ela onde de acordo com o Acordo de Paris, que foi a COP 2021, em 2015. Então, vai ter muita coisa, meu amigo, para a gente contar aqui de Dubai para você. Sem dúvida. Vamos manter, então, essa conexão direto aí com Dubai, para ter mais informações durante toda a cúpula do clima. Muito obrigado pelas informações por hora e disposição, porque, realmente, na estreia, já deve ter sido bastante movimentado por aí. Muito obrigado, senhor. Verdade, Fábio, mas a gente está aqui. Um beijo para você.